Boa tarde meu povo lindo, aqui é o Bruno da grande Santa Nova, trazendo uma dica hoje das mais interessantes sobre erro de manejo, que é a minha favorita, sobre os erros que acontecem, eu vou e aprendo e passo pra frente por acontecer com vocês, o que eu quero é ajudar isso, ajudar todo mundo, hoje é uma pergunta que todo mundo tá fazendo aqui pra mim, todo mundo não é, todo mundo é muita gente, que tá fazendo aqui bastante gente pra mim esses dias, foi bastante gente mesmo, foi até interessante, vou ter que fazer um vídeo desse aí, porque é bastante gente mesmo, os cascos dos animais estão rachando, os animais com dificuldade de andar nas barras, isso é um erro, normalmente 90 e tantos por cento é erro de manejo mesmo, já aconteceu comigo, lógico, já aconteceu comigo, com certeza já aconteceu com você, e tá acontecendo com você, ou vai acontecer com você, mas se você ver esse vídeo, talvez você evite esse problema, porque é coisa simples, não é, tem de outro mundo, nada, é só uma coisa, você tem que mudar, você nem percebe o que você tá fazendo de errado, na verdade, eu mesmo no começo, eu não sabia o que que tava acontecendo, depois que eu aprendi, foi uma coisa simples, aí eu descobri, porque meus porcos tão mancando gente, meus porcos tão farpando, mancando, cascando o casco rachado, um tá querendo levantar, aí com isso tu esmagrece, com quem mexe com os truniculturas, o que é isso que tu esmagrece, lógico que não, aí, que a pergunta é o seguinte, primeiro se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, deixa seu like, comente esse vídeo, manda pergunta pra nós, porque se eu não souber, se eu não saber a pergunta, melhor ainda que eu vou atrás e vou procurar saber o que que eu não sei, que eu gosto disso, entendeu, manda pergunta, manda comentário, faz se vocês quiserem, entendeu, e manda pra nós, que nós sempre, como sempre tá comentando aí, eu respondo, tento responder todo mundo, eu quero muita pergunta, eu tento responder todo mundo, quem vê aí sabe que eu respondo, e hoje é o seguinte, por que acontece isso? Ah, Bruno, eu tô perguntando igual o pessoal tá perguntando, ah, Bruno, eu tô com uma porca aqui, manda até foto e tal, vídeo, eu agradeço todo mundo que manda aí, eu respondo, todo mundo vê que eu respondo, e passa até o remédio, eu dou as dicas pra fazer, ah, minha porca tá mancando, tá farpando, não quer levantar, tá com os cascos machucados, primeira coisa, primeira coisa, é porque você tá lavando o chiqueiro demais, tá vendo aqui, ó, o chiqueiro tá sequinho, cara, olha, tá sequinho, olha, você faz a raspagem, faz a raspagem mesmo, faz a raspagem, tira só a bosta com os registros, com a paga, coisa assim, e não fica lavando, não, tem gente que lava, um cara mandava, ah, por que que, aí eu falei, o que que você tá fazendo? A porca dele não tava levantando, aí o que que você tá fazendo? Ela tá lavando o chiqueiro duas vezes por dia, de manhã e de tarde, ó, tipo assim, na mente da pessoa, ela não tá errado, ela quer ver o chiqueiro limpo, tá certo, quem quer ver o chiqueiro limpo, quem gosta mesmo ver o chiqueiro limpo, é top demais, mas se lavar duas vezes por dia, vai amorecer o casco do seu animal, e com isso vai ficar muito sensível pra ele pisar no chão, isso aconteceu, eu também fazia isso aqui, por isso que eu falei, eu também fazia isso aqui, aí o que que acontece? Ele fica sensível, com isso ele não fica, só fica deitado, quando levanta ele fica andando todo torto, quando tá com os caras mais graves, ele nem quer levantar mesmo, ele fica só arrastando a bunda, puxando lá fora, que eu já vi também, então, pra evitar isso, lava o chiqueiro duas ou três vezes por semana só, não precisa de mais, não precisa de mais, faz o piso bem inclinado, entendeu, pra não parar a água, você não faz o piso retinho, que nem de casa não, não adianta, ah, o pedreiro chegar a dois centímetros é suficiente, muita água, não, não vale a ideia não, faz uma caída boa mesmo, faz uma bota uma caída aí de dez centímetros, quinze centímetros, uma distância boa, distância boa, uma caída boa, que a água bate e rapidinho ela escorre e seca, pra não ficar seu porco ficar pisando, né vó, pra não ficar pisando em água o tempo todo, isso vai, casal, isso vai, com certeza vai trazer problema pro seu animal, você ficar molhado o tempo todo, é igual a gente, cara, se ficar com o pé molhado, igual o seu pé também fica sensível, corta à toa, é a mesma coisa, é a mesma coisa, então, o que que você faz? Isso é pra você evitar, não lava todo dia, faz o piso certinho, se tiver aquela cama sob costas também é top, que não evita isso, mas aconteceu o problema, beleza, aconteceu o problema, eu tô falando de evitar, eu prefiro evitar que resolver o problema, aconteceu o problema, ah, minha porra não tá aguentando levantar, tira de onde que ela tá, porque ele não vai resolver, porque ela tá sensível, ela não vai aguentar pisar no cimento, faz um secadinho de terra pra ela, deixa ela pisar na terra seca, areia, terra seca, deixa ela ali, deixa ela ali, aplica um anti-inflamatório pra não inflamar o casco, isso acontece, se inflamar, aí que a complicação, aí você vai ter que passar por antibióticos, se a porca tiver aumentada, aí você já viu o que que acontece, antibiótico, um porca em gestação é um perigo, tem os antibióticos certinhos, mas tem gente que aplica qualquer coisa, você já viu, né, a chance perder é maior, então, trabalho com prevenção, mas aconteceu, bota ela ali um secadinho, aplica um anti-inflamatório nela, nela, tanto faz, se ela tiver, se ela tiver em gestação mesmo, bem avançada, evita de aplicar alguma coisa, só se precisar mesmo, não fica aplicando remédio de porca em gestação demais, provavelmente anti-inflamatório, tipo, ela não aplica muito, não, só se necessário mesmo, aplica, mas ao contrário, isso bota ela ali um secadinho, faz um secadinho de areia, não tem aqui não, que eu, eu tinha, mas agora, graças a Deus, não tem mais, não vou precisar disso mais, eu tenho uma ali de areia, só para o reprodutor fazer a monta que eu uso na areia, não deixa fazer nesse cimento, não, mas esse é o caso de outro vídeo, se quiser, deixa no like aí que eu faço o vídeo aí também, e também se vocês quiserem qualquer vídeo também sobre coisa que vocês nunca viu, ouviu falar, não, não cabia aqui, manda aí também que eu faço para vocês também, que eu até procuro, cara, coisa para fazer, vídeo, coisa que eu não sei, que eu vou atrás mesmo, vou até onde aconteceu, já chegou a acontecer que esse caso aqui, eu fui lá no meu vizinho, e uns, ah, deve dar uns 50km daqui, eu fui lá, resolvi isso para ele, aí mostrei para ele, aí com três dias a porca já estava andando bem melhor, já estava boa, hoje a porca já criou, e tá, filha, então, faça isso, é só tirar, evitar, bota num secadinho sequinho, tá vendo, aqui tá sequinho onde que tá, então, a porcentagem da pobreza no caso aqui é quase zero, cara, só se acontecer uma bactéria mesmo, mas aqui eu uso cal, passo cal em tudo, passo remédio, e andei de botar isso aqui, de vez em quando eu troco eles de baia, tiro uma baia também, e coloco cal em tudo, bato remédio, tudo para não ter problema com isso, a prevenção é bem mais barata, aí tá aqui, ó, você vê o bichão, cheio de saúde, bonito, hoje eu vou aplicar um remédio também, uma vitamina negra, para não ficar, tá vendo, ele tá comendo núcleo de leitinho, mas eu vou aplicar uma vitamina negra hoje também, para acabar de desenvolver, tá vendo, tô muito bom, tô muito bom mesmo, então é isso gente, fica essa dica de hoje, não esqueça que isso é muito importante, muito importante mesmo, você evita dos porcos esmaguecerem, quem mexe com a sua agricultura não quer isso, não quer que os porcos esmagueçam, então vamos lá, vamos fazer isso, em qualquer dúvida, me chama aí, tem meu whatsapp no canal aí, me chama aí que eu ajudo também, eu também tô no projeto da maternidade, tá lá, ó, sei que dá pra vocês verem, ó, tá lá, ó, tô fazendo, eu parei só pra fazer esse vídeo aqui, aí eu vou mostrar passo a passo também, vou fazer muita coisa aqui, eu mostro todo mundo pra vocês, beleza, aí gente, então tá, um abraço pra todo mundo, quem ficou aqui e até assistiu agora, porque quer aprender mesmo, parabéns pra você, e feliz dia dos pais pra todo mundo, feliz dia dos pais também, eu sou pai, e também quem assiste meu canal, Maruri é pai, sabe que é difícil, mas é bom demais ser pai, eu um dia e você até mais, mas, se inscreva no canal, curte esse vídeo, comenta, e, olha que bicho arrumado, ó, 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 muito bom, né, então abraço, gente, valeu, fica essa dica hoje, muito importante, muito importante mesmo, muito importante, abraço. E aí E aí E aí E aí